É favela de rua, perfeito a pô O movimento que ela se amarra, bora moleque eu sei quem tu gosta Aí tu joga de frente, aí tu joga de costa Para, respira, vai mulher se chora Para, respira, vai mulher se joga Aí tu joga de costa Para, respira, vai mulher se chora Para, respira, vai mulher se chora DJ DG, cara Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o Brabo DJ Prelimpia ZS O movimento que ela se amarra, bora moleque eu sei quem tu gosta Aí tu joga de costa Para, respira, vai mulher se chora Para, respira, vai mulher se joga Para, respira, vai mulher se chora DJ DG, cara Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o Brabo DJ Prelimpia ZS